Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana. Como todo mundo sabe, a gente não teve movimentos no portfólio nessa semana, mas a gente teve uma semana passada carregada. Então, quem quiser o vídeo do Movimentos da Semana passada, está no canal, obviamente. Então a gente passa aqui para o que eu vejo como mais contado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 10 de maio. Lembrando, as análises aqui embaixo na descrição, tem várias aí já feitas recentes do primeiro trimestre, a gente entreguei nove análises nesse final de semana, já tínhamos algumas antes, então tem várias análises novas aí. Aqui eu falo um pouquinho, mas é importante ver a análise completa. A gente começa com a Fleury, a operação ali vendo a continuidade da evolução da fusão com Hermes Pardini, bem positivo, entrega de resultado consistentemente positiva, não vejo sentido para a precificação descontada. Açaí entregando o resultado cada vez mais positivo, com evolução de margem, conseguindo ali lidar com a alavancagem, reduzindo ela paulatinamente. A gente teve, inclusive, uma mudança que foi comentada aqui, muito provavelmente seria feita no quarto trimestre, nesse primeiro trimestre, de guidance ali da alavancagem, porque não fazia sentido, tinha espaço para reduzir muito mais. E aí, logo no começo do ano, eles já viram que, por mais que tivessem sendo conservadores, era excessivo. Então, muito positivo, geração de caixa forte, zero preocupado, ainda dando lucro mesmo com o crescimento feito por alavancagem. Cruzeiro do Sul Educacional entregando consistentemente um resultado muito positivo, sem grande coisa a explorar, precificação deprimida por causa do mercado, com receio do setor, o que faz zero de sentido, a gente vê isso com Cogna, com Indux e por aí vai. InfraCommerce, em um momento de remodelagem de algumas partes da operação, a parte sazonal pegou mais forte negativamente no resultado, e eu acho que o mercado entrou em pânico generalizado ali, mas não vejo como, propriamente, motivo para pânico. A gente, agora, assumindo uma dinâmica, como explicado na análise que está no canal, de segurar o aporte ali por enquanto, manter a posição, para justamente entender como é que vai ser feito, dado a falta de detalhes mais aprofundados ali de como é que está sendo feita essa mudança na dinâmica operacional, para justamente ver como é que vai ser feito nos próximos trimestres e poder entender o quão mais rápido ou menos rápido vai ser as mudanças, o quão mais positivo ou menos positivo fica a operação após esse movimento. Mas não estou, propriamente, preocupado com a operação. Amipar entregando um resultado consistente, positivo, com trabalho ali para justamente gestão de alavancagem, redução de alavancagem da mesma, zero preocupado com o ativo, muito, muito alinhado. Minerva com aquela expectativa ali justamente com investimento grande em 16 plantas da Marfrig e 1 cento de distribuição. Isso acontecendo ou não, eu não vejo como mudando a dinâmica de qualidade operacional, o preço muito, muito descontado. A operação roda muito bem e vem aí numa contínua entrega de resultado positivo há bastante tempo, zero de sentido para o preço deprimido, mas assim, o mercado está realmente num momento muito zero para o ZAC ali, então bem, bastante desespero em tudo quanto é a operação. A gente olha a loja Zener e Guararacos, por exemplo, é fora da casinha. MRV entregando o que se propôs lá no terceiro trimestre 2022, certo? O contínuo retorno à qualidade operacional, a gente vê mais um trimestre com melhoria de margem bruta, redução na alvancagem e por aí vai, zero sentido para o preço. Grupo Casas Bahia, resolvido completamente a estrutura de capital, a gente tem agora um caminho limpo e aberto, um horizonte bem positivo para a melhoria contínua na qualidade operacional. A gente já vê isso depois das mudanças ali, a gente já vê um retorno paulatino trimestre a trimestre para a melhoria da qualidade operacional, especialmente expresso ali nas margens. Agora a gente tem um horizonte aí muito positivo para justamente poder renascer aí do outro lado desse processo de reestruturação com uma operação muito mais positiva no que tange margens. Forma de lidar com o setor, foco em core, por aí vai zero, zero preocupado. Dinâmica aí, precificação ridiculamente fora da casinha. Guararapes tem entregue um resultado bem positivo, melhoria contínua, preço 18%, se não me engano, 18%, 19%, abaixo do pior momento da pandemia, não exige mais explicação do que isso. E Dux, veio com o resultado novamente entregue positivo, isso daí não foi analisado ainda, mas já entregou o resultado sexta-feira, onde a gente vê, justamente como comentado no quarto trimestre, a continuidade da redução da alavancagem, dados ali, a qualidade operacional muito positiva. no setor aqui de educação, mercado com medo irracional com relação ao setor, então questão de esperar ali a retomada da racionalidade no setor para influenciar o preço, mas a operação entregando qualidade operacional muito, muito positiva, desde lá de trás, desde lá da pré-pandemia. A XP com um momento aí mais travado ali para a parte de cor da operação por causa da percepção de risco mais elevada, justamente o que faz o mercado desesperar com quase qualquer coisa, você espirra, o mercado sai berrando, porém, ainda assim entregando resultados com uma forte consistência, ainda não entregou o deste trimestre, mas ainda assim entregando resultados com forte consistência e utilizando ali a parte não-core, a parte de banco clássica, cartão, previdência, para justamente compor o resultado e ter uma dinâmica mais positiva durante esse período mais pesado, mais travado, mais amarrado ali para a parte core. Pets vem entregando resultado consistente, mesmo com o setor e segmento de consumo ali, especialmente para Pets pressionado, a fusão com a Cobase eu acho que é o grande ponto aí para a gente poder avaliar paulatinamente a medida que for acontecendo e ver o quanto muda a operação, mas a operação vem entregando resultados ali consistentes e com espaço para melhoria ali com lojas ainda maturar, que devem afetar positivamente as margens. A Azul entregando resultado de volume ali, de montante, acima do pré-pandemia, as margens ainda com espaço para evoluir, a lucratividade especialmente, a operação dava lucro forte em 2018, 2019, tem tudo para alcançar aquilo ali de novo, com expectativa aí de redução, com contínua redução da alavancagem, expectativa de atingir no final do ano uma alavancagem abaixo do pré-pandemia, a precificação ridiculamente muito, muito abaixo daquele mesmo período. Então veja aí um descasamento entre realidade e preço gigantesco. Cogna vem fazendo trabalho de reestruturação desde o aperto maior. Durante a pandemia fez um baita trabalho e agora a gente vê uma operação que roda super bem, entrega ali redução na alavancagem consistentemente, a gente deve eventualmente chegar no nível ali que eles não queiram mais reduzir a alavancagem, porque alguma alavancagem interessante, ainda não acho que chegamos nesse nível, a gente está em 178, 179 vezes dívida líquida sobre a EBITDA, 1,79, 1,78, e a operação com melhoria contínua na qualidade, a gente tem agora algum nível de direcionamento ali para investimento mais forte em marketing, vejo como decisão ali da gestão, não acho que é problemático, e aí acaba apertando, tendo algum nível de aperto na margem EBITDA, mas nada que me chama a atenção como negativo, acho que é uma escolha, e é uma escolha que, dado o que a gestão fez até agora, eu não tenho nenhum problema com o direcionamento que eles quiserem dar. A Mult, agora fechando a parceria com a OPPO de celulares, para fazer, voltar a lidar com celulares, mas uma dinâmica diferente, uma dinâmica onde não existe risco operacional, onde não existe risco comercial, certo? Eu sou fabricante e distribuidor, eu faço essas partes, você me paga, se vai vender ou não vai vender celular, esse problema não é nosso, então bem positivo, e a dinâmica da operação veio com o resultado no trimestre passado bem negativo, mas resolvendo no ano passado a questão da alavancagem, que era a grande questão, hoje em dia com caixa líquida acima de 200 milhões de reais, o que é bem positivo, e agora justamente podendo focar na parte da qualidade operacional, que eu não vejo eles com dificuldade de lidar. Sabem fazer muito bem ali o trabalho do meio campo, a gente tem alguns segmentos ali para descontinuar, tinha um estoque violento para queimar e por aí vai. Lojas Renner, mesma dinâmica ali da Guararapes, entregando um resultado muito positivo, com forte evolução contínua, alguma pressão ali na Realize, mas cada vez melhor, caixa líquida, a operação é caixa líquida em 1 bilhão de reais, e você tem o preço 40%, 40, 42%, alguma coisa assim, abaixo do pior momento da pandemia. Olha, por favor, quem que vê racional para esse tipo de coisa? Então, zero sentido, não precisa de muito mais do que isso para explicar, mas a análise já está no canal. Zemp veio com resultado sólido, consistente ali, uma entrega positiva, mas aqui um grande ponto ali que chama a atenção é justamente a dinâmica que a gente vai ter com as negociações aí com Starbucks, Outback, especialmente Starbucks e Outback, acho que Subway ali é uma possibilidade, mas não no primeiro momento. Dominos foi possibilidade lá atrás, talvez, tem algum nível de conversa, mas o Mubadala ali bem focado na Starbucks, que a gente já está fazendo o due diligence da operação que a South Rock deixou quebrar, e também o Outback, que já tinha conversa antes agora com a ideia da Blooming Brands, de contratar o BOFA Securities para poder sair do Brasil, acho que cada vez mais perto a gente chega ali de uma possibilidade de ter o Outback entrando para dentro também. Então, a operação com uma dinâmica bem positiva, ainda com o mercado consumidor pressionado, consegue entregar um resultado bem sólido, dinâmica, médio e longo prazo, bem positiva. O Pargatas veio com um resultado muito positivo da continuidade daquela reestruturação da operação, de retorno à qualidade, esse resultado veio muito positivo, tanto é que não foi dado prioridade para as análises desse final de semana. A operação vem ali justamente mantendo aquele direcionamento que a gente tem visto desde, se não me engano, quarto trimestre de 2002, onde teve uma forte queda na qualidade operacional e agora vem conseguindo mais, com mais rapidez, entregar a melhoria de qualidade. A Moble toda engatilhada para aproveitar algum nível de liberação de consumo, de redução na repressão do consumo, a gente tem a operação ali que está pronta para aproveitar o ganho de escala assim que tiver esse tipo de movimento, por enquanto se segurando ali com controle de queima de caixa, liquidez dos ativos ali forte e trabalhando para melhorar a posição no mercado livre e por aí vai, tudo explicado na análise, bem positivo, só a precificação descasa do potencial que ela tem. Assim que a gente tiver algum nível de liberação de consumo, a gente vai ver o resultado dali evoluir agressivamente numa posição muito positiva, numa direção muito positiva. Serena veio com um resultado como esperado, primeiro semestre, sempre tem melhoria na qualidade operacional, a gente para ali, finaliza o último investimento de grande porte que tinha que era o Goodneck One, abre aí um leque para poder ir no direcionamento, não consegui ver a teleconferência ainda, não sei quais foram as palavras dos gestores com relação a isso. O resultado líquido, como sempre, prejuízo no primeiro semestre, sendo compensado pelo lucro líquido forte no segundo semestre. O prejuízo líquido aumentando nesse trimestre, nesse trimestre por quê? Porque eu tenho um aumento do tamanho da operação, de modo que o primeiro trimestre me demanda mais o resultado líquido negativo e o segundo semestre me paga mais o resultado líquido positivo. O final do ano ali é sempre positivo e crescente, como a gente viu no ano passado. NeoGrid, com o resultado fraco, fazendo ainda aquele trabalho de substituição de receita non-core por receita core, que é explicado na análise que está no canal, fazendo o trabalho para cada vez mais evoluir ali na direção das partes mais rentáveis, mas ainda leva ali um tempo nesse processo. A gente vê a parte de execução de varejo, por exemplo, muito pequena ainda, com espaço para melhoria agressiva na margem. Então ainda tem algum tempo de patinada, nada que me chame a atenção, especialmente com o preço extremamente deprimido. E por último, aqui a gente tem a Melnick, que veio com resultado muito positivo no quarto trimestre. A prévia operação do primeiro trimestre mostra também uma dinâmica bem positiva. a operação vem fazendo todo aquele trabalho de substituição de imóveis construídos por permuta versus cash agora, e aquilo ali tem ajudado a operação a trabalhar ali com os mesmos níveis de venda, ou seja, sem ter que pressionar o mercado ou encher o mercado com novos imóveis, só que tendo uma participação muito maior dentro daquele mesmo nível de venda, o que é bem, bem, bem positivo para a operação. A gente está crescendo de tamanho sem ter que empurrar mais o mercado, pura e simplesmente por ter mais participação, dos empreendimentos que a gente bota no mercado. Isso é bem positivo. Isso daí com redução de estoque pronto, agora com menor velocidade a redução, mas conseguindo vender ele, cuidar tudo que está sendo entregue ano a ano, evitando que tenha justamente acúmulo de estoque pronto, o que mostra uma dinâmica em médio e longo prazo bem positiva. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Amanhã nos vemos no abertura de mercado logo cedo. E amanhã sim, live, sinto muito pela live passada, estava bem doente, bem doente, não conseguia falar sem tossir. E amanhã, então, a gente retoma as lives semanais. Está a duas horas, tirando dúvida de vocês, às oito da noite, às dez da noite, como sempre. Valeu galera, beijão! E amanhã, E amanhã,